Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar a opção para tornar senhas visível no smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção segurança e privacidade. Aqui você seleciona a opção mais configurações de segurança e depois você desativa a opção tornar senhas visíveis. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Agora eu desativei esta opção. Esta opção exibe rapidamente os caracteres da senha conforme os digita. Veja também a playlist deste modelo com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e é esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.